E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o tio e no vídeo de hoje galera eu vou estar aqui testando né, finalmente a ACR CQB, essa arma que chegou há poucos dias né, não faz tão poucos dias assim, mas que chegou há muito pouco tempo aqui no Airface VR né mano, que é a nova arma que é pra revolucionar aí os engenheiros, que disputa firmemente com a CQB. Então galera, eu tô gravando esse mapa aqui só pra fazer a introdução, até porque só restam 4 minutos, então agora vamos para as estatísticas da arma e vamos ver qual é que é e qual é que foi depois na gameplay. Então, aí estão as estatísticas da arma, da ACR CQB, ela tem 70 de dano, 10.5 de alcance, uma cadência de 830, uma pressão de mirada 31, uma pressão de 100 mirada de 19 e 30 balas no pente. Então bora lá para a gameplay. Bom galera, estamos aqui na minha gameplay agora, estamos aqui na minha gameplay, estamos aqui na gameplay agora da ACR CQB, 10 minutinhos do mangá delicinha pra nós jogar. O FPS tá, eita Giovana, o FPS tá good, o FPS tá nice, o caçadorzinho já tá na tela. Então bora lá galera, eu vou tá sem cash, não pode cash, mas eu sou dono da sala galera, o cara já roubou aqui o aqui. Bom galera, uma coisa básica sobre a ACR CQB. O hipfire dela, ele é um tanto, um quanto, feio, ruim, ele é bugado ó, nossa véi, vocês viram, eu pelo menos não tenho certa habilidade pra acertar. Já falei com bastante outros amigos engenheiros e a maioria deles tem um certo problema pra conseguir matar com o hipfire da arma. O hipfire da arma, ele é um pouco fraco, eu não entendo, tipo, parece que os tiros, eles não vão, nenhum tiro dele vai certo na bolinha, é óbvio, como é o hipfire, é um tiro mais impreciso, né. Tá né, eu sei disso, mas, pra quem era acostumado a jogar de Chris, nossa, tem aqui a Claymore. Pra quem tava acostumado a jogar de Chris, tem uma visão um pouco, ah véi, outra Claymore, véi, tem uma visão um pouco diferente do, né, do, do hipfire. Porque pra mim o hipfire, no caso, seria bom, mas o hipfire dela é ruim. Só que, o único ponto negativo dela é o hipfire. A arma é cheia de pontos positivos, pra galera que gosta de jogar de engenheiro um pouco, caralho. Ah, quando o cara vem pra cima de ti, uma coisa que eu ia falar agora, que eu esqueci, quando o cara vem pra cima de ti, o... Se tu não tem uma agilidade muito alta, tu acaba sofrendo um pouco, pela arma não ter hipfire forte. Tu defende, às vezes, da sorte. Mas bom, sobre a arma, mano. Pra galera que gosta de jogar mais recuado de engenheiro, ela é uma ótima arma. Ela tem um pouquinho menos de alcance do que a Chris, só que, tipo, ela é aquele estilo de arma, que tu vai começar a dar os tiros com ela. Ela pode ficar dando o mínimo de hit de longe. Do nada, ela vai estourar um super hit. Ah, mais uma Claymore ali, véi, vai ter mais uma Claymore. Ah, o cara estourou atrás de mim, véi. Ela vai tá... Aqui deve ter mais uma Claymore. Não, não tem, não. Ela vai começar a dar aqueles mini hit. Pô, cara ali, véi. Nem ver o que o cara tá... Ela vai começar a dar aqueles mini hit e, do nada, vai estourar um super hit no cara que vai cagar um HS ou vai dar um 90 nele. Muita gente reclama que ela tanca HS. Meu Deus, véi. Eu tô com muita falta de sorte, véi. Caiu uma bomba na minha frente, véi. Muita gente reclama que a arma, ela dá bastante... Tem pouca gente, não sabe? Que ela tanca bastante HS. Eu não acho que ela tanca HS. De vez em quando, tanca, né? Mas é uma coisa normal. Uma coisa que eu mesmo tento me acostumar é não tirar a mira depois de estar atirando. Eu tenho que tentar manter a mira. Porque eu tenho o costume de quando eu tô matando o cara... Eu peguei um costume um pouco ruim, né, véi. De tá matando o cara e eu tirar a mira do nada de cima dele. E, tipo assim, tá... Nossa, deu uma bugada do olho... Com o viado. E tá chovendo pra caralho aqui, galera. Começar a atirar assim e daí tirar... Tipo assim, ó. Tá atirando assim e tirar a mira e ficar atirando, tá ligado? Pensando que o cara já morreu. Tipo, ser um... Cara, uma coisa muito ruim, véi. Me acostumei muito mal com isso. Essa é uma das piores coisas que tem, galera. Ó. Tipo, agora eu tomei o HS e nem vi. Eu ainda não peguei uma movimentação bem certa com ela, tá ligado? Eu tô jogando um pouco parado. Tô jogando um estilo fuzileiro, assim. Jogando um pouco parado com ela. Ela é bem forte. Ela recarrega bem rápido até. Agora, em geral, tem a... A luvinha nova também, né, véi. Tipo, todas as armas recarregam rápido agora. Aí eu vi o cara nas minhas costas. Ah, véi. Tinha muita gente. Eu ainda tenho um costume muito ruim também de ficar me abaixando pra atirar, véi. Isso não é muito bom. Deslizar é bom com ela. É bem fácil. Tem que cuidar uma coisa com ela. É que quando tu vê, tu já gastou todas as balas da arma. E tu ainda tem gente pra matar. Porque ela mata rápido, mas... Eu, né. No meu caso, eu às vezes acabo errando bastante as balas. É uma arma que dá pra trocar de longe, de boa. O 10.5 de precisão nela parece que não é. Que ela não tem só isso de precisão. Parece que ela tem muito mais de precisão que 10.5. Parece que, cara... Parece que a arma tem uma precisão mon... Uma precisão. Uma... Uma precisão, não. Um alcance monstro. Às vezes tu sente um pouco que a precisão pesa. Às vezes dá pra ver bem. Parece que ela tem 7 precisão. E às vezes parece que ela tem 15, tá ligado? Às vezes ela mata de muito longe. Às vezes ela... Ela... É da H.S. Até o meu foco maior agora tá sendo em da H.S. Até por isso que eu tô jogando um pouco mais... Meu Deus, véi. Por isso que eu não gosto de jogar TDM, véi. É só a granada. Até por isso que eu tô jogando um pouco mais parado com a arma, né. Tô jogando um pouco mais parado com todas as armas. Eu tô tentando focar mais no H.S. E conseguir dar a bala no cara certa. E... A principal dificuldade que eu tô encontrando nisso é quando o cara chega mais de perto. Porque a maioria das vezes eu tô mirando até descer a mira. De morar um pouco. Mas então vamos lá, né, galera. Vamos continuar jogando aqui. Eu já falei pra caralho da arma, né, mano. Falei tudo que a arma tem de bom, que a arma tem de ruim. Ó, o cara tancou o H.S. O de trás tancou o H.S, véi. Esse aqui é o ruim. Vocês viram que tava bem de perto. O cara mesmo assim, ele tancou o H.S. Era pra ser o meu... O meu... O meu... O meu Smaia Cronius. Ó, tipo... Às vezes dá pra puxar o respirezinho dela. Mas às vezes não dá. Não dá. Olha, essa é... Mano. Eu não sei, véi. Porque quando o cara vem pra cima de mim... Eu... E o cara vem pra cima de mim e se abaixa perto de mim... Cara, eu tenho muita dificuldade pra matar ele. Essa é uma coisa que eu tenho que treinar. O cara vai aparecer lá. Já era óbvio. E eu ainda morri. Deu. Eu ainda morri. T-Dame é legal, mano. Porque tem bastante tipo de trocação. Bastante granada caindo no teu pé. Bastante situação que tu vai ter... Vou ajudar esse cara. Bastante situação que tu vai ter, né... Vai tá com um pouco... Com full hit. Tem que lidar com isso. Eu acho legal jogar um T-Damezinho. Porque... Não... Não reflete o que é um campeonato, né, véi? Meu Deus. Eu tava travado de leve agora. Não reflete o que é um campeonato, mas te ajuda, mano. Tem um cara campeonando ali. Eu quero tirar ele logo dali. Não tá mais campeonando ali. Vou dar a Claymorezinha aqui do... Do... Do mito. Do maestre. Já explodiu minha Claymorezinha. Não tô jogando muito bem, né, véi? Ó, é isso que eu falo, ó. Eu tava... Eu ia matar o cara se eu tivesse continuado mirando. Mas alguma força sobrenatural me fez parar de mirar. Cadê o ateletransporteado ali? Alguma força sobrenatural fez eu parar de mirar. Mas uma pessoa com muita... Com muita velocidade de mira. Com bastante... Com bastante movimentação. Vai jogar muito bem com essa arma. É o que eu tô procurando fazer agora. Quero jogar... Quero jogar melhor do que eu... Do que eu... Quero ser melhor do que eu posso ser. Ah, uma bomba, viado. Quero ser melhor do que eu posso ser, tá ligado? Não sei se vocês entendem isso. Porque... Essa arma aqui, ela é uma arma fácil de jogar, tá ligado? Não é uma arma difícil. Então a principal coisa que tem que ter com ela é muita movimentação. É uma boa mira. Porque ela não é uma arma com muita... Ó, isso que é ruim. Muita bomba também. É uma arma que não tem muito recuo. Né? Eu vou atirar na base ali pra vocês verem. Vou atirar na base ali pra vocês verem. Vou atirar agora já, né, velho? É, essa distância aqui. É uma arma sem recuo praticamente. Ah, eu também... Eu não... Ai, o cara vai me matar, viado. O cara vai me matar. Eu vou atirar... Eu atirei, né... Controlando o recoil. Então eu vou atirar livremente leve solto aqui. Ó, sem controlar recoil nenhum. Não é uma arma que tem um recoil. O recoil dela é praticamente pra cima e um pouquinho pro lado, assim. Mas não é grande coisa. É bem pouca coisa mesmo. Estudei um aclimar bem na minha frente, velho. Ah, o cara... Onde é que tá o cara, mano? Me atirando, velho. É bem pouca coisa mesmo, galera. Agora, tem um cara ali em cima. Matei ele. Não é muito difícil jogar com ela. Como eu já expliquei, em diversas situações, o que tem que ter pra jogar bem com ela. Não tem que ter granada, porque a granada quebra. Esparça. Agora eu consegui ter uma boa mira de perto. Mas então é isso aí, galera. 22 segundos pra cabraçar... Pra cabraçar... Eu não vou morrer aqui. Ah, mano. Véi, nossa. Tio noob, o cara me chamou de noob. Desculpa, sou noob. O Slayer me chamou de noob. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like favorito. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Essa semana ainda vai ser mais um vídeo, né? Falando... Ai, viado. Jogando com ela num PTB marotão. E é isso aí. Valeu. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo.